É mesmo o Brasil do horror, o Brasil do horror que lamentavelmente tem um chefe de estado que odeia o povo e infelizmente o Brasil do horror que me parece tem nessa casa sustentação, a maior sustentação do governo Bolsonaro porque através da presidência do deputado Arthur Lira está se tentando dar uma boia de salvação para Bolsonaro no Brasil do horror no Brasil em que mais de 600 mil famílias estão chorando a perda dos seus entes não é possível que seja normal e natural um chefe de estado que comanda uma campanha publicitária no auge da pandemia dizendo que o Brasil não pode parar não é possível um chefe de estado que propagou por muito tempo a farsa da imunidade de rebanho dizendo que quanto mais gente pegasse Covid era melhor o presidente da república fez isso e agora mais de 600 mil famílias choram a morte dos seus não é natural a propagação de tratamento precoce não comprovado cientificamente aliás a única comprovação é que o uso desses medicamentos fizeram mal para as pessoas que o fizeram agravaram sua doença não é natural um presidente que sistematicamente questionou a eficácia das vacinas num país que é um dos que mais vacina num país que tem o SUS é um escândalo ter como presidente Jair Bolsonaro e aí senhores e senhoras esta casa não está imune a isso esta casa não só sustenta Bolsonaro e bolsonarismo como tem sim entre os nossos aqueles que são um conivente com esse horror aqueles que também estão na linha de frente desse horror nós não chegamos até aqui à toa senhores e senhoras o negacionismo as fake news as mentiras são política institucional do governo Bolsonaro e de pelo menos cinco deputados dessa casa e isso não pode passar impune porque o povo está chorando a morte dos seus não basta fome não basta desemprego não basta ter que escolher se come carcaça de frango ou se não come se compra o arroz ou feijão não basta mais de dez aumentos da gasolina a gente tem um povo que morreu numa pandemia a gente iria sofrer mas poderíamos estar atravessados esse momento de forma menos dolorosa e os parlamentares dessa casa indiciados na CPI CPI essa que prestou um serviço ao Brasil que jogou luz ao horror de Bolsonaro e sua base eles têm que pagar pelo crime que cometeram porque é um crime contra a humanidade não falar qualquer coisa se esta coisa incita o crime se esta coisa leva à morte isso não é liberdade de expressão isso não é prerrogativa parlamentar estamos falando e eu quero dar um único exemplo teve deputada dessa casa que chegou a dizer que os caixões foram enterrados vazios e disse também que ela foi curada por cloroquina por tratamento precoce sendo que nem covid ela teve a maneira como estamos lamentavelmente atravessando a pandemia ela evidencia um Brasil de muita dor e a responsabilidade dessa travessia do horror é de Jair Bolsonaro e é sim parlamentares dessa casa que foram coniventes com desinformação com fake news que levou à morte do povo por isso nossa bancada entrou com representação na corrigidoria dessa casa enviou representação à mesa e espera que sigamos o exemplo dos parlamentares da CPI e responsabilizemos aqueles que não honram a cadeira que ocupam nós temos direito de falar queremos garantir o direito de falar mas nossa fala não pode incitar violência e morte impeachment já fora Bolsonaro não pode incitar 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 não pode incitar